Conforme a, inciso 50º, Estadual 85-2008-Avos, Estatuto da Polícia Civil do Estado da Paraíba, é correto afirmar que aos técnicos em perícia incumbe realizar procedimentos de secretaria, de protocolo e atendimento ao público e responder pela guarda de material enviado para exames. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 241. Aos técnicos em perícia, incumbe, inciso 4º, realizar procedimentos de secretaria, de protocolo e atendimento ao público e responder pela guarda de material enviado para exames.